O cara colocou uma pessoa dentro do Minecraft, olha só a pessoa junto com os villager ali Que isso ele anda, é normal, caraca, ele faz carinho no cavalo velho Galera, seguinte mano, no vídeo de hoje eu separei aqui várias imagens que mostram o Minecraft totalmente bugado Sério, galera, é uma imagem mais bizarra do que a outra mano Eu acho que a cabeça de vocês não vai entender nadinha Mas enfim mano, antes de começarmos a ver todas as coisas mais bugadas do Minecraft Eu já peço aí pra você que está me assistindo né mano Clicar no gostei de uma vez, clica aí, se inscreve no meu canal também galera Porque já estamos chegando mano aos 6 milhões de inscritos E além disso comenta aqui embaixo no vídeo a palavra bug Isso tudo mano, vocês vão ter que conseguir fazer galera Antes que eu conte até 3 Será que você consegue? Prepara aí no já E já! 1, deixa o gostei 2, se inscreve 3, comenta aqui Boa mano, eu espero que vocês tenham conseguido E essas foram as últimas pessoas que se tornaram membros aqui do canal Se você também quer ser um membro é só clicar aqui embaixo no botão escrito seja membro E você vai ganhar automaticamente vários benefícios exclusivos Então clica lá, estou te esperando Como eu falei pra vocês pessoal, eu separei várias imagens aqui Mano, eu fiz um compilado de coisas mais bugadas do Minecraft Então eu vou ver junto com vocês, mano em sério É muito bizarro Prepare os seus olhos Porque o que vocês vão ver agora jamais será desvisto Exatamente isso Então vamos pra primeira imagem do vídeo Mano, o cara colocou aqui Ok Que que é isso galera? Mano, que que esse cara fez pessoal? Mano, imagina se fosse possível a gente colocar um stick Colocava duas tochas e fazeu um Mano, o cara fez uma espada de tocha galera É, tudo bem Talvez seria legal essa espada de tocha Se a gente pudesse sair aquela noite iluminando o caminho Talvez fosse interessante Mas eu acho que isso é muito bizarro Sério, já começamos com aquela imagem mais bizarra possível Que é uma espada de tochas do Minecraft Meu Deus do céu Tá muito estranho esse negócio aqui A próxima imagem galera É o Enderman totalmente bugado Mano, o cara conseguiu captar o momento exato Que o Enderman tava perdendo a cabeça Literalmente perdendo a cabeça Olha isso aqui galera Tipo assim A cabeça dele tá fora do corpo, mano What? Como assim? Tipo assim, tá parecendo Se a gente deletar o corpo dele Fica parecendo até uma câmera de segurança lá A cabeça dele Não, primeiro que a cabeça dele tá fora do corpo Beleza E segundo que a cabeça dele tá entrando na pedra Mano do céu O que que... Esse Enderman aqui Ele não tava muito bem não Eu acho que nesse dia aqui galera Com certeza Algo de errado não estava certo com esse Enderman A terceira imagem aqui do nosso Minecraft bugado É ir... Mano Isso aqui era pra ser uma porta galera Caraca Tá muito bugado Tá parecendo uma porta em 4D Mano, não é nem 3D não É uma porta em 4 dimensões Porque olha isso aqui A porta tá virada pra direita Quer dizer Ela tá dividida em duas partes A parte de baixo tá virada pra direita A parte de cima Tá virada pra esquerda Mano Parece aquelas... Ah mano Eu já vi Eu já... Essas portas Existe essa porta na vida real galera É... Vocês estão atindo que o Minecraft tá bugado Mas não é assim não mano Quem aí já viu uma porta dessa? Mano Eu já vi Uma porta que abre só a metade Você pode abrir só a parte de baixo da porta Ou você abre só a metade de cima Quem aí já viu? Quem aí tem uma porta dessa na sua casa? Ou conhece algum lugar que tenha? Fala pra mim Que eu tô curioso pra saber Mas agora na Minecraft Tá bugado Tá bugado Mas ó Conseguiu criar um novo tipo de porta aqui né O problema é... Caraca Agora que eu percebi Ela tá muito bugada mano Porque geralmente a porta de madeira do Minecraft Tem tipo uma janelinha aqui em cima né E essa aqui nem isso tem É... Tá muito bugado Que isso Eu tô tentando Eu tô tentando entender essa imagem A árvore tá derretendo Que... Que que tá acontecendo galera? A árvore tá der... Olha isso aqui Aqui aparentemente era uma árvore normal Isso aqui já começou bugando daqui ó Já veio daqui E foi bugando Foi bugando E bugou tudo Caraca A árvore tá derretendo Não parece que ela tá derretendo Olha isso Tipo Tá meio que se desmanjando pessoal Como assim mano? Que bagulho mais bizarro Nossa Esse compilado de bizarrice do Minecraft que eu fiz Mano do céu Tá muito sinistro Olha isso aqui Tipo Aqui ela tá meio reta ainda Só que tipo Não tá encostando na parte de cima E depois ela começa a tombar Vai tombando E tá saindo até umas bolinhas aqui Caramba A árvore do Minecraft tá derretendo agora mano Nossa senhora Beleza E agora mano? O que que é isso aqui? Vamos ver galera O cara tá lá O que é isso? O novo minério do Minecraft mano Caraca Um monte de minério Os minérios são cabeça de villager E olha lá Aí você vai minerando as cabeça de villager E você consegue o ovo do villager galera Aí você pode spawnar ele depois Mano Que ideia mais bizarra Pelo amor de Deus Quem tem uma ideia Não Eu vou ter que ver de novo Olha isso galera O cara criou um novo minério do Minecraft Que basicamente O minério é a cabeça do villager E quando você minera A cabeça do villager Você consegue o spawn egg do villager E aí Tá A ideia até que é maneira Mas mano É muito bizarro Não Se eu tivesse numa caverna E do nada Encontrasse um minério De cabeça de villager Eu ia sa Mano Eu ia levar um susto tão grande Mas tão grande Que eu ia Eu acho que eu ia morrer Sei lá Eu ia levar muito susto galera Imagina você estar numa caverna Todo escuro do nada Aparece uma cabeça de villager Aí mano Nossa senhora Tá maluco Meu Deus do céu Galera do céu Que que é isso mano Pelo amor de Deus Uma pessoa Caraca O cara escreveu aqui O novo update do Minecraft 1.16 Está muito legal Mano Olha o que esse cara fez Ele pegou a foto de alguém Eu não faço a menor ideia De quem seja Essa pessoa aqui Ele pegou a foto de alguém E colocou galera No guest do Minecraft Mano Imagina você vai no Nether E do nada Você se depara com esse guest Caraca Eu achei muito engraçado Sério As pessoas não tem mais O que fazer galera Essa quarentena Está deixando todo mundo maluco Mano Tipo assim Olha as ideias Que as pessoas estão tendo Mano Mas enfim Confesso que ficou engraçado Ficou bugado Está meio bugado galera Mas ao mesmo tempo Que está bugado Eu achei até que engraçado Essa imagem aí mano Gostei bastante Para falar a verdade Mano Do céu Galera Para tudo Para tudo Presta atenção no vídeo Que agora o negócio Ficou sinistro O cara colocou aqui O primeiro humano No Minecraft Meu Deus Do céu O cara Colocou um ser humano Dentro do Minecraft Eu quero ver Não Agora eu quero ver Eu vou dar o play Nesse negócio aqui galera E vamos assistir junto O que que vai acontecer Meu Deus do céu Eu estou curioso Sério Mas vamos dar o play aqui Vai Tá O que que é isso Velho O cara colocou uma pessoa Dentro do Minecraft Olha só a pessoa Junto com os villagers ali Que isso Ele anda É normal Caraca Ele faz carinho No cavalo Velho Que bagulho bizarro Meu Deus Ele usa armadura também Nossa senhora O que que está acontecendo No Minecraft galera Nossa Ele vai derrotar O Ender Dragon Um ser humano Derrotando o Ender Dragon Pelo amor de Deus Que que é isso velho Ele usa até o papagaio No ombro velho Não Tem que ver de novo Não Isso Que é isso Caraca galera Olha isso mano Tá perfeito O cara que criou Isso daqui Tá de parabéns Mano Que ideia genial É tipo assim É bizarro É bizarro demais Mas ao mesmo tempo É muito genial Essa ideia O cara criou um ser humano Dentro do Minecraft Caramba Olha isso galera Meu Deus do céu Olha ele tipo junto Não pera aí Olha ele junto com os villagers Mano Tipo os villagers Tá aqui E tem do nada um ser humano Dentro do Minecraft E ficou perfeito Olha isso Olha ele andando O cara fez até as animações Ele vai andando Tu 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 Ó tênisinho Casaco Ele faz carinho No cavalo Mano Do céu O que que tá acontecendo Olha ele de armadura Gente Que que é isso Meu Deus do céu Isso tá muito bizarro Pelo amor de Deus Galera Tá bizarro demais Caraca Ele com a espada na mão Ficou top Não Não Sério Isso aqui Ele com o papagaio No ombro Aí foi o ápice Aí foi demais Olha isso Mano Olha isso aqui Mano Olha isso Que aí Não tem como Que pessoa é essa Alguém sabe quem é essa pessoa Tipo Eu não conheço esse cara Que ele é uma pessoa famosa Galera Eu não faço a menor ideia Alguém sabe quem é Essa pessoa que está aparecendo aqui Mano Se alguém souber quem é Será que é um youtuber Será que é ele Eu não sei quem é Será que é o criador do negócio Escreva nos comentários Pra mim Quem é essa pessoa Pessoal Tá Agora o cara falou Que ele criou Galera Uma mesa de escrever Mesa de escrever Mesa de palavras Como assim Mesa de letras Uma mesa de letras É tipo uma Ué Ele pegou o crafting table Colocou uma espada E aí O que vai acontecer Saiu Caraca O cara criou O cara criou Uma crafting table Galera Que ela escreve Ah Colocou O que que ele colocou Netherrack Colocou Netherrack Fechou Abriu Nossa Tipo assim Todos os itens Que ele coloca Dentro dessa mesa Galera Ela automaticamente Converte Pro nome do item E aí você pode Pegar as letras Caraca Que maneiro Essa ideia Velho Nossa É muito bugado Mas é muito maneiro Ao mesmo tempo Achei muito top Olha isso Aí você pode juntar Né Não Será que dá pra fazer o contrário Você escreve Com as palavras Você coloca as letras lá Forma a palavra E Ele te dá o bloco Será que dá Nether Netherridsword Será que ele vai conseguir Uma espada Galera Mano Se ele conseguir Deixa eu ver Meu Deus do céu Ele conseguiu Caraca Muito top Essa ideia É muito genial Imagina você Nossa Com isso daqui Dá pra poder ensinar A ler e escrever Mano Genial Essa ideia Essa foi muito top Mesmo Pessoal Mas enfim Mano Hoje nós vimos aqui Vários vídeos Imagens Compilados De coisas bugadas Que eu encontrei Aqui Do Minecraft Se você gostou 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 Se inscreve No meu canal Também Me segue No meu Instagram Que é Arroba Cronosplay Me segue lá Beleza Que eu sempre posto Várias coisas Lembrando Tem vídeo novo No canal Todo dia Dois vídeos Por dia O primeiro Uma da tarde O segundo Sete da noite Entra no canal Todo dia Nesses dois horários Beleza Até o próximo vídeo E tchau Tchau